Eu tinha 22 anos de idade quando eu resolvi entrar pra igreja e me converter. Nessa época, eu namorava um carinha que já tinha 6 anos, que ele era mais ou menos 6 anos mais velho do que eu. E assim, o nosso relacionamento, ele era muito conturbado, ele não gostava de trabalhar, e também eu sentia que ele me traía. Por mais que eu nunca peguei uma prova concreta da traição, existiam vários fatores com o qual eu me sentia inseguro o suficiente pra duvidar dele, né? E nessa época, eu queria seguir a risca as coisas da igreja e tal, e ele não queria vir comigo, o que eu achei um excelente motivo pra terminar com ele, né? Aproveitei a situação e botei um fim nesse relacionamento. Daí em diante, eu já tava na igreja, eu me converti de uma forma muito genuína, e eu quis seguir certinho as coisas, as doutrinas, os mandamentos, fazer tudo bonitinho. Então, eu decidi que eu não ia mais me relacionar sexualmente com ninguém, que eu ia esperar o casamento pra ter relação sexual com o meu marido. O tempo foi passando, e eu sempre ali na igreja, sempre muito dedicada, sempre muito fiel, sempre fazendo as minhas coisas, só que assim, nada, sabe? Ninguém se interessava por mim, ninguém me achava bonita, ninguém gostava de mim, e eu era muito bonita, sabe? Eu era um mulherão, tinha um corpão, gostosa mesmo, sabe? E eu fui começando a ficar, tipo, revoltada com toda aquela situação, eu queria me envolver, eu queria ter relação, e isso eu acabei me envolvendo com várias pessoas que eu não deveria. Por exemplo, eu me apaixonei por um cara, que na verdade ele era apaixonado por outro menino da igreja. Tinha outro rapaz lá, que eu gostava muito dele, sabe? Tipo, comecei a me apegar com ele, aí quando a ex dele soube que ele tava de conversinha comigo, ele desistiu de mim, resolveu voltar pra ex dele, e isso eu fui ficando com raiva, sabe? Até que um dia eu revoltei com Deus. Eu amo Deus, eu amo a igreja, eu amo tudo isso. A minha revolta era de ficar ali, me guardando, esperando, perdendo o meu tempo esperando alguém, enquanto, tipo, eu tava ali me guardando, e Deus não tava me dando uma resposta, entendeu? Eu não chegava ninguém. Então, por conta dessa falta de paciência, eu resolvi que eu ia continuar na doutrina, continuar na igreja, mas eu não ia mais esperar o casamento pra ter relação sexual. Eu resolvi que agora, o homem que passasse, que eu quisesse dar, eu dava. Entendeu? E assim foi, dos meus 27 anos até os meus 32 anos, nessa luta aí, sabe? Então, fiquei com várias pessoas, me envolvi com várias gente, sabe? Fiquei com um homem, teve um cara que eu me, sabe? Gostei muito, me apaixonei pelo cara, mas ele era gay. Gay não, bissexual, na verdade. E ele falava abertamente comigo. Na verdade, eu agradeço a sinceridade dele, sabe? Porque ele falou que por mais que ele gostasse muito de mim, ele não conseguia deixar de ter relacionamento com o homem paralelamente. Então, pra mim, isso era incabível. Eu não conseguia aceitar isso, né? Então, é óbvio que não deu certo. E assim, eu fui me relacionando com várias pessoas. Até que teve um dia que eu tava ali na rede social, e um rapaz me adicionou, muito bonito, sabe? Um gato total, um deus grego da internet, coisa mais linda. A gente começou a conversar, só que ele morava em outra cidade, o que pra mim não era problema algum. Porque eu, como sempre fui uma menina muito trabalhadora, e sempre tive uma condição financeira boa do meu trabalho, eu poderia me dar ao luxo de ir na cidade dele, passar um final de semana, pra gente poder ter relação sexual, né? E foi o que eu fiz. Fui pra lá e fui passar o final de semana lá na cidade dele. Ele ainda morava com a mãe, e ele tava desempregado na época. E quando a gente ficou, assim, eu me apaixonei perdidamente por ele, sabe? E assim, foi todo o nosso relacionamento. Durante dois anos, nós namorávamos à distância. E todas as vezes, era eu que arcava com todos os custos, de passagem, de hotel, de viagem, de comida, tudo, sabe? Porque ele tava desempregado, era uma fase que ele tava passando, e eu amava bastante ele. Então, tava tranquilo. Até que um dia, ele me liga, porque ele tinha brigado com a mãe dele, ele tinha discutido com a mãe dele, a mãe dele mandou ele embora de casa. Eu não sabia o que fazer, então ele veio morar na minha casa. Detalhe, fui eu que paguei a passagem pra ele poder vir pro meu estado. Eu arquei com a mudança dele. E assim, ele veio morar dentro da minha casa. Ali, era uma química, assim, surreal. A gente tinha um relacionamento muito bom. Às vezes, era três, quatro, cinco vezes no dia, sabe? Tinha vez que a gente nem saía pra comer. A gente pedia delivery em casa mesmo, pra gente não sair de dentro do quarto. A gente ficava trancado o final de semana inteira. E era muito gostoso, sabe? Era tudo muito bom. Visto que a gente já tava nesse relacionamento, eu já tinha encontrado alguém que eu amasse, que me amava, que tava tudo fluindo com naturalidade. Eu, claro, sempre muito fiel com Deus. Decidi que tava na hora de nós casarmos. Decidi que tava na hora da gente, tipo, de eu consertar com Deus ali, né? E arrumamos tudo pro nosso casamento. Enfim, a gente pegou e se organizou. Só que o tempo foi passando e eu comecei a perceber que ele era muito acomodado. Que ele não trabalhava, que ele não colocava um centavo dentro de casa. E a fase já tinha passado, porque nessa história todinha que eu tô contando pra vocês, eu investi 15 anos da minha vida. 15 anos, sabe? Me dedicando e fazendo tudo. E durante 15 anos, só 6 ele trabalhou. E detalhe, trabalhou assim, um mês em cada trabalho, dois meses em cada trabalho, ele nunca conseguiu ficar muito tempo. Ou ele dava um jeito de faltar, arrumava desculpa, falava que não dava pra ir. Ou ele dava um jeito mesmo de arrumar desculpa pra ser demitido. Sempre, né? Tanto que, assim, todos os trabalhos que ele arrumou até hoje, quem arrumou o serviço pra ele, foi eu. Entendeu? Então, assim, eu já tava ficando completamente irritada. A gente começou a brigar muito. O nosso relacionamento começou a ficar completamente desgastado. A gente começou a se agredir verbalmente, fisicamente. Nossa, tava tudo, assim, muito ruim com nós dois. Ele não queria ficar no meu estado, na cidade que a gente tava. Eu não queria voltar pra cidade dele nem a pau. Vocês já imaginaram se ele, fora da zona de conforto, fora da onde ele foi criado, aquele jeito mimado, com a cabecinha parecendo que era uma adolescente, ele já não tava conseguindo virar homem? Imagina se ele voltasse pro habitat natural dele. Mas nem a pau. Só que nessa época, a empresa com a qual eu trabalhava, que eu até arrumei emprego pra ele, ele não durou nem um mês lá, tava começando a falir. E aí, eu fiquei desempregada e ele também. Então, nós resolvemos mudar de estado. Só que dessa vez, nem pro estado dele, nem pro meu estado. A gente resolveu ir pra outro lugar. O que, de fato, eu pensei que seria muito melhor pra gente. Por quê? Porque os dois iam se ver, né, desempregado, tendo que conquistar tudo de novo. E, automaticamente, a gente ia ter que trabalhar e se dedicar. E quando a gente chegou nesse estado, acontece que não tive um pingo de atitude dele em nada. E aí, como o nosso relacionamento, ele já tava desgastado, a gente já tinha brigado, a gente já tava mal acostumado ali com aquelas tretas, com ele nunca trabalhar com a acomodação dele. As brigas vieram cada vez mais fortes e mais frequentes. Exatamente pelo fato dele não fazer nada pra tentar ajudar a gente a sair daquela situação. Parece que se não fosse eu, não era ninguém. Sabe? Aí, a gente começou a brigar muito, ficar muito irritado, brigar, brigar. E eu decidi pôr um ponto final nessa história. Depois de dois anos, eu resolvi pôr um ponto final nessa história e acabar com todo o nosso relacionamento. Mas vocês acham que ele quis sair de casa? Não, de jeito nenhum. Dizendo ele que a casa que a gente tava morando era nossa e que ele não ia sair de lá. Então, ele continuou morando lá e eu também, só que a gente separado. E eu, né, de pouco a pouco tentando me reerguir. Até que ele foi e arrumou uma namorada com uma condição financeira até que estável também, sabe? Pra poder bancar a vida dele, né? Porque de mim ele não tava conseguindo nenhum real. Só que aí, como ele não quis sair da casa, eu virei pra ele, encurralei ele e falei, ó, de duas ou uma. Ou você ajuda a pagar metade das contas, porque ele tava namorando com outra, morando na minha casa, usando água, luz, internet, energia, mas não dava um real pra pagar as contas. Falei, ou você me ajuda a pagar metade das contas pra você permanecer dentro da casa, ou, ó, pode caçar seu rumo que eu não quero você aqui. E é claro que ele teve que ir embora, né, gente? Por quê? Porque ele não ia conseguir arcar com as despesas, porque ele não gosta de trabalhar, ele é preguiçoso. Então, automaticamente, ele teve que pegar tudo dele e voltou pra casa da mãe dele. Aí ele pegou e voltou pra casa da mãe dele. Ele e a namorada dele não duraram nem dois meses, né? De certo, ela percebeu onde ele tava se metendo, não deve ter aguentado o rojão que era ter um relacionamento com ele. E hoje eu tô aqui. Confesse que eu ainda tô infeliz, sabe? Tipo, ele foi embora, eu terminei, eu tirei essa carga das minhas costas, mas eu ainda preciso me reerguer, eu preciso encontrar uma luz no fim do túnel, sabe? Eu me sinto desestimulada pra isso, me sinto um pouco triste, sinto que muitas das vezes eu não terminei com ele, não quis terminar com ele, pelo sentimento de fracasso, sabe? Pelo sentimento de não ter conseguido, de não ter alcançado o meu objetivo, que era encontrar alguém que realmente me desse valor. E por mais que eu separei, que eu tinha esse medo, hoje é um sentimento que eu carrego, sabe? É um sentimento de fracasso, é um sentimento que eu gostaria de mudar, que eu gostaria de tirar de cima de mim. E eu venho contar a história que muitas das vezes a gente faz as coisas do jeito que a gente quer, mas talvez se eu tivesse esperado, também não tinha caído na onde que eu tô. Tô aqui querendo me reerguer, com a esperança de que eu ainda vou conseguir. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Um detalhe dessa história que ela conta, é que ela descobriu, depois que era casada com ele, que antes deles casarem, ele só tinha trabalhado uma vez na vida. Ou seja, ele não era uma pessoa que demonstrava ser trabalhadora desde o início, mas não foi algo que ela observou, porque como ela era uma mulher trabalhadora independente, ela não esperava que isso fosse ser um problema pra ela, né? E é onde nós mulheres muitas vezes nos enganamos. A gente pensa que porque a gente trabalha, a gente é independente, a gente tem o nosso dinheiro, a gente pode ficar com quem a gente quiser, que a gente vai ser feliz. E de fato a gente vai ser mesmo. Mas, se você quer um casamento, e você quer alguém que esteja ali, não pra você bancar, e sim uma pessoa que vai te ajudar, uma pessoa que também vai arcar com alguns custos, que também vai ser o seu parceiro ali financeiramente, é interessante. Então, fica de exemplo, principalmente pra nós mulheres independentes. Você é uma mulher independente? Você é uma mulher que trabalha, que tem seu dinheiro? Não é por isso que você vai se envolver com vagabundo, com uma pessoa que não quer trabalhar, ou que o histórico dele é de que nunca trabalhou na vida. Eu acho que uma das maiores qualidades que eu, Paulo, observo num homem, é o trabalho. Eu admiro o trabalho de um homem, sabe? Então, se um homem não tem carreira, não tem trabalho, não tem perspectiva de futuro, eu perco completamente a vontade de conhecer, ou de afundar o meu relacionamento com essa pessoa, sabe? Então, ela pode não ser bem sucedida no trabalho dela, mas se ela é persistente no que ela faz, isso me atrai, isso me chama atenção. Mas isso falta na maioria das mulheres, principalmente nas mulheres que trabalhamos e ganhando o nosso dinheiro. A gente acredita que a gente não precisa do dinheiro do homem, e a gente acaba traindo um homem que suga o nosso dinheiro, que quer ser bancado pela gente. Então, a gente precisa de ter essa atenção sempre, pra gente poder se envolver. Ela casou com a pessoa, sabe? Acreditando, tudo isso, por algo mais sentimental e sexual, sabe? Por uma conexão mais física. E esqueceu de olhar os outros detalhes, porque relacionamentos são detalhes, né? Então, fica de exemplo pra maioria de nós mulheres, que muitas das vezes ganhamos o nosso dinheiro, observar com quem nós estamos nos relacionando e acreditar. Não é porque você ganha bem que você pode se envolver com qualquer pessoa. Lembre-se que mesmo que você ganha bem e pode se envolver com qualquer pessoa, o melhor é dar uma estudada ali na vida dele, dar uma pesquisada, principalmente se ele também tem uma renda e se ele está compatível com você. Tá bom? Deixa nos comentários o que você achou dessa história. Se você também já passou por um perrengue desse, me manda aqui pra eu contar no canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.